Música A gente gosta do desafio, assim, primeiro que a gente adora as músicas que a gente toca E assim, a gente gosta de pegar algumas músicas pra ver como é que vai soar isso com o trio, cara Acho que vai ficar interessante Música Três cruzeiros, um gingado sob medida Música 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 A gente se encontrava muito porque a gente sempre tocou e sempre se encontrou em shows Eles tocaram numa banda juntos, da qual eu fiz parte durante pouco tempo, participações Música E a gente sempre gostou de tocar junto E sempre em papos casuais, uma cerveja, a gente precisa juntar um timinho do time e Fazer isso que a gente quer e o fato de ser instrumental também era uma vontade já da gente de fazer isso e autoral também fala aí cara eu acho que foi isso a gente sempre quis fazer esse som e a ideia de fazer um som instrumental surgiu na verdade nós três somos instrumentistas quando você vai fazer uma música a gente acaba fazendo temas instrumentais a ideia, mesmo que depois vai ter letra, alguma coisa sempre a primeira coisa é instrumental e aí a gente se juntou e falou cara, vamos tocar essas músicas que a gente tem algumas outras coisas que a gente gosta gostaria de tocar e fazer versões e começou muito assim na verdade e até hoje o processo de a gente se juntar e de fazer música é meio baseado nisso, a gente traz cada um teminha, uma ideia simples motivo que seja e a gente se reúne e acaba arranjando isso junto na verdade tentou ser três centavos e aí tinha uns caras já que era um homônimozinho era alguma coisa três centavos alguma coisa assim e daí apareceu o cruzeiro que também não vale muita coisa agora e ficou e ficou e aí 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 Tchau, tchau. O robô latino é minha e eu tenho essa apiração de fazer algumas músicas sobre robô. É a suíte dos robôs, né? A gente vai criar, eu vou terminar de compor a suíte dos robôs, porque uma época eu estava desenvolvendo um jogo com um amigo, tinha essa coisa de ter um robô dançarino na história. E eu comecei a fazer alguns temas sobre robô, no final o jogo não aconteceu e eu fiquei com aquele monte de música totalmente voltado para aquilo e eu adorei isso. Estou adorando fazer música sobre robô. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Uma publicitária Mas ela foi escolhida pela música Lulina inventa a vida E grava disquinhos caseiros Tudo é autobiográfico Ela conhece a banda Excelentes, 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 assim, instrumentistas maravilhosos, né? Os dois pedros da banda e o urso são impecáveis e eles têm uma sintonia entre eles de amizade também Que faz a coisa fluir tranquila, assim, já vi processo de composição deles de ensaio, assim, eles vão, quando vê, cria um negócio muito legal, assim É um gingado, assim, é um gingado, assim, é um gingado, assim, é um gingado na medida certa, eu não sei explicar, é nem muito rebolante, nem pouco rebolante, é o gingado que não cansa, eu acho Então, vendo o show deles, assim, ouvindo o som, é aquela coisa que você não consegue ouvir sem se requebrar um pouquinho, mas também não dá vontade de sair sambando loucamente, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 De música brasileira, esses trios de samba jazz dos anos 50 e 60, eu adoro. Tamba trio, aquela galera do Rio e o João Donato também, é um cara que eu gosto muito. César Camargo Mariano, aquele disco dele com o Hélio Delmiro também, Samambaia, que é um puta disco, eu adoro. Eu tenho muito isso, essa influência, um background familiar, de música brasileira, instrumental, sempre ouvi muito em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto